Então a corrente, ela é fundamental na sua vida, porque Jesus é o nosso perdoador, galardoador, Ele é o nosso salvador, o nosso redentor que vive, mas o arcanjo Miguel é o nosso defensor. Como em um governo muito bem organizado, você tem a maior autoridade que discrimina a ordem a cada encarregado de executá-la. Da mesma maneira é Deus, na hierarquia celestial aonde Ele tem na terra, aqueles para executarem suas ordenanças como arcanjos, anjos, que estão a nosso serviço, nós não oramos a arcanjo, a anjo, você pode observar nas minhas orações, que em momento algum eu oro ao arcanjo Miguel, de forma alguma o arcanjo Miguel está ao nosso serviço, e o único capaz de dar ordem a ele é Deus, mas eu conto com ele, eu não sou ignorante espiritual de desprezá-lo, o erro de muitas igrejas que tem por aí, desprezam a importância dos arcanjos, desprezam a importância dos anjos e não recebem aquilo que eles vieram servi-los. Deus, quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga graças a Deus. Então, não pode quebrar a corrente, porque ela te garante a cobertura da espada do arcanjo Miguel. Deus, quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga graças a Deus,